Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro sou zombo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero violão Violonado em dinheiro Não tenho um gostão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Eu mudei esta parte e nasci pra samba Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou pierrot Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar E hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir eu me dou Seja você Seja você que for Seja o que Deus quiser Seja você que for Seja o que Deus quiser Seja você que for Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixe a festa acabar, deixe o barco correr, deixe o dia vai a projeção, da maneira que você me quer, o que você pedir eu me dou, seja você quem for, seja o que Deus quer, seja você quem for, seja o que Deus quer. A CIDADE NO BRASIL